O que eu dançou, Fih? Nossa, foi quei uma roda lindamente, Vitor. E era uma roda grande, hein? Chuva de massa aqui. Estou chegando aí. Está muito arriscado aí. Ô, Vitor, então sobe, sobe. Ah, bolinho de futebol é o C, desce, Vitor. Aonde eu estou aqui, ó? Aonde eu estou aqui? Aonde eu estou aqui? Boa. Era ele que eu estava querendo matar. Ah, é o C, desce, Vitor.